Salve galera, beleza? Estamos lá com mais um programa aqui no nosso canal Na Pista e hoje o nosso entrevistado é o Miguel Paludo, que acabou de finalizar a sua participação este ano na Nascar Xfinity Series em Vido Raio, onde teve um excelente desempenho, tudo indicava que terminaria em quarto, mas ele vai contar o que aconteceu no finalzinho da prova pra gente. Antes, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like e veja os nossos outros programas. Vocês estão vendo aí o Miguel Paludo mais uma vez aqui, sendo gentil de vir aqui ao canal para conversar com a gente, desta vez ao vivo, e tem o Eric também, eu vou passar a palavra pro Eric e vou deixar pra Paludo, eu vou passar a palavra pro Eric, aí ele faz, já começa a sabatina pra gente saber o que aconteceu em Vido Raio. Primeiramente, uma boa noite Sérgio, uma boa noite. Miguel, gente, o atraso foi por minha causa, podem me xingar. São Paulo não existe, definitivamente o trânsito de São Paulo, Miguel é feliz em Charlotte, entre tudo por causa do trânsito dessa cidade, mesmo em período de pandemia, mas o programa não é meu, o programa é desse cara, esse cara aqui, que finalmente, depois de um tempão de espera, conseguiu muito bem o Brasil na NASCAR, e por mais que a gente vai falar aqui da prova de Mídio Raio, o Miguel, pensando friamente, depois da poeira, o sangue baixar, creio que o sábado não foi um dia fácil de engolir, mas eu, pensando mais friamente sobre essa sua experiência das três corridas, qual é o saldo que você acredita que foi, né, e se, não precisa dar informação, mas se você acredita que dá pra repetir ano que vem, dependendo do que a Brent pensa, que ela acredita que foi essa sua experiência em 2021. Vamos lá, boa noite a todos, prazer estar falando com vocês aí novamente, uma análise bem por cima, assim, eu posso dizer que foi uma experiência bacana, eu fiquei feliz de estar competitivo, como vocês sabem, vocês acompanham o NASCAR, o pessoal que está aqui no chat também acompanha a NASCAR, sabe que é uma categoria extremamente competitiva, e eu não sabia onde que eu ia ficar no todo, não, como a gente falou milhares de vezes aqui, não conhecendo a pista, isso já é um grande desafio, não tendo andado no carro há oito anos, esse é outro grande desafio, não tendo treino, é outro grande desafio, quando tu junta todos esses fatores, não conhecendo a equipe, e fazendo três vezes, sendo que a primeira prova, até agora, o Texas, há poucas, duas semanas atrás, três semanas atrás, foram três meses sem correr, então tudo isso, tudo isso deixa tudo mais difícil, e andar no top 5, nas três, nas três corridas, sendo a última participação agora em Middle Ohio, a mais sólida das três, o Texas ia ser bem sólido também, se não fosse aquele problema, e agora andando em Middle Ohio, uma pista muito difícil, muito difícil de fazer ultrapassagens, uma vez que você chegava nos S, até a entrada da linha da reta, é muito difícil ultrapassar, então eu escalei o pelotão um a um, limpo, como eu sempre faço, e aí aconteceu aquele, o 98 nos tirar de propósito, com certeza é algo que vai demorar para digerir, eu estou bem chateado, e não adianta mentir, entendeu, com a situação como um todo, mas eu acredito que tudo que vai e volta, o 98 está tomando do próprio veneno, está num carro que ganhou nove vezes ano passado, quase foi campeão, e se eu não me engano, o melhor resultado dele, eu estava olhando esse final de semana, foi um quarto lugar, então em três participações, nesse ano, eu ia igualar o resultado dele aqui, mas eu não quero me comparar com ele, eu tenho que me comparar com os melhores, e ele está longe de ser os melhores da categoria. Paludo, sobre esse lance, eu imagino realmente que seja doloroso, mas conta para a gente aquele seu momento no final, porque teve aquela relargada, e você chegou a cair para sexto, se eu não me engano, e aí você fez a dupla ultrapassagem ali, como é que foi todo aquele momento, e o toque do Herbst, do piloto lá, do 98? Na verdade, tudo começou quando o 2 ficou sem combustível, 0-2, quando ele ficou sem combustível, toda a linha externa avançou, o 98 que estava atrás de mim, largou do meu lado, ali começou o problema, na relargada de pneu velho, eu distracionei de primeira e segunda marcha, toda de primeira, e uma vez que começa a distracionar e relargada, eu não tiro o pé, eu distracionei de primeira e segunda, e ele ainda conseguiu mais uma vantagem, esse é outro ponto de não estar no carro todo final de semana, relargando com pneu velho, não sabia o que esperar, então cometi um erro ali e acabei perdendo a posição, e eu sabia que na bandeira branca ia ser a minha última chance, o 98 deu um toque no Lali, e empurrou o Lali para fora, e naquele momento eu peguei e botei por dentro, e ali eu já estava, na freada, eu já estava praticamente limpo, mas como eu falei antes, como eu sou um piloto que respeita, na saída de curva eu podia ter empurrado ele para fora, e ele ia para o mesmo lugar que o Gregson foi ali e destruiu o carro dele, eu deixei espaço para ele, e ele pegou, acabou me tocando aí, não uma, eu salvei a primeira, ele acabou me tocando duas vezes e botou, mas a gente ia fazer uma limpa ultrapassagem em ambos, e aí eu ainda ia ter a volta toda para tentar chegar no 54, que ia ser muito difícil, mas eu tinha certeza que eu ia abrir dele, certeza absoluta que eu ia abrir dele, a gente estava muito forte em freada, e eu estava fazendo a maior parte do meu tempo em freada, então esse era um ponto que era extremamente, que eu estava com muita atenção para andar nesse carro, que eram as freadas, e em três corridas eu já me senti à vontade, e nessa prova foi a melhor de todas, sem sombra de dúvida. Ô Paulo, só duas coisinhas, até pegando uma onda na pergunta do Felipe Passos, que ele pergunta aqui, quanto que você tinha de combustível, para o final também era uma dúvida, se você estava ok de combustível, e como foi aquele momento, você acabou rodando e tal, e o pós-incidente, você chegou a vê-lo, conversou com ele, ou alguém da equipe? Eu estava ok de combustível, em momento algum eu salvei combustível, se eu não me engano a janela era de de 31 a 32 voltas, e a gente fez uma parada extra na segunda parada, em função que eu acabei caindo para trás, do erro que eu cometi, e acabei rodando, então ali nos deixou ok de combustível. Sobre o toque, sobre o toque dele depois, eu achei ele na volta, eu voltei, ninguém falou nada no rádio, a minha raiva era tanta, o time não falou uma palavra, só o spotter falou, 98 nos mandou, 98 nos tirou da corrida, e eu achei ele na entrada, quase na entrada do boxe, e eu rodei ele, bati umas duas, três vezes na traseira dele, rodei ele, e não fui falar com ele, porque não tenho que falar com ele, se eu fosse lá falar com ele, a gente ia brigar, e na Nascar sabe como funciona tudo isso. Então foi isso, cara, só fiquei muito frustrado com o todo, e acho que é só o tempo para pagar. Essa é outra parte frustrante, de não fazer isso todo final de semana, porque não tem o payback. Não, não tem o payback, e se tu vai no próximo final de semana, tu pode dar o payback, e tu já tem outro resultado melhor, que tu esquece o anterior, entendeu? E aí de não ter mais corridas agendadas, e não sei sobre o futuro, isso fica engasgado na garganta, entendeu? Mas é aquilo que eu falei, tudo que vai e volta um dia, e nada melhor que tempo para dizer. Então, assim, você é bem calmo, você acha que realmente, se você tivesse, se ele fosse falar com você, depois daquele momento, você acha que você ia perder a paciência? Ah, não tem como ter paciência, é aí que está, não tem o que ser falado. Ficou claro, não tem o que ser falado, entendeu? Então, a fala é perder tempo, e uma desculpa, não vale nada. O cara, ele já arruinou a corrida, ele ia chegar no top 5, ele arruinou a corrida. Eu acho que ele não ia chegar no top 5, porque o Lally mandou ele, né? Sim. O Lally devolveu o toque que ele deu, e eu briguei com o Lally a corrida inteira no Texas, a gente ficou 10, 12 voltas disputando, em momento algum a gente se tocou, daí tu pega um cara que entende de circuito misto e tem respeito, entendeu? Então, não tem o que ser falado. O meu chefe de equipe foi lá falar com ele, e ele falou que eu não tinha deixado espaço na saída de curva, é isso que eu digo, é uma desculpa tosca, entendeu? Não tem nem o que ser falado. Faludo, eu vou voltar aqui a uma parte da primeira pergunta do Eric, que acho que foi, como é que você vê, depois disso, eu sei que é difícil prever agora, com um ano de antecedência, mas eu acho, a gente estava até falando antes do programa, eu, apesar de você ter tido dois resultados que você ficou atrás, tá? Na posição final, você claramente teve um bom desempenho, tá? Você avançou, você teve entre os cinco primeiros, e realmente, num foi um problema mecânico, e no outro foi um piloto, você acabou, já falou aí, acho que já falou o suficiente. Como que você vê na sua cabeça as chances, as perspectivas de, de repente, você encontrar, conseguir uma vaga ano que vem, uma possibilidade semelhante, porque a galera está ansiosa aqui, eu vou dizer, eu sei que para você, mas o pessoal fica ali, pô, a gente quer ver o paludo, já tem gente, você tem uma ideia no nosso programa de segunda-feira? Não, o paludo, ano que vem, vai fazer mais umas provas, e 2023 vai estar na CUP, entendeu? Mas como é que você vê, seu ponto de vista, sua perspectiva, enfim, é isso. bom, Sérgio, eu acho que, só antes de responder, só de estar no top five ali, tu precisa estar no top five para ganhar corrida, então, acho que o trabalho foi feito, entendeu? Como a gente falou no começo, não sabia onde ia estar, e a gente se posicionou em todas as corridas, largando lá de trás para estar. Agora, sobre as possibilidades de futuro, é muito difícil opinar agora, porque uma, a Júnior, eu não sei o que eles vão fazer no que vem, duas, a Brent, eu não sei se eles vão querer, me dar outra chance na Nascar, eu acho que foi extremamente positivo, agradeço a todos vocês que assistiram, agradeço a todos vocês que, que mandaram mensagens, e isso, eu acho que a gente foi, o nono, no Twitter, no sábado, de hashtag, então, tudo isso, tudo isso ajudou bastante, e o pessoal da Brent analisa isso com grandes olhos, tá? O desempenho também ficou, ficou muito bom no olhar deles, mas, para fechar mais corridas e tudo mais, todos os pontos têm que se encaixar, a Júnior tem que ter um carro, eu não vejo acontecendo em outra equipe, a não ser a Júnior, pela relação que a Brent tem com a Júnior, ao mesmo tempo, várias coisas são, eu acho que vão ser, que ainda estão em aberto, porque, se tudo se mantiver como está, de assinar o Gaia, que eu também não sei se vai estar no ano que vem, se mantiver no 7, o Gregson no 9, o Michael Annette no 1, e o Sam Mayer, eu acho que vai estar no carro 8, o ano inteiro que vem, se tudo isso acontecer, eles ainda têm que botar outro carro, para o Júnior correr, uma das provas que ele tem que correr, então, talvez tenha um quinto carro, com vários pilotos, entendeu? Então, todas essas coisas têm que se desenhar, que se desenhar um outro carro, eu acho que tem grandes chances de andar nos mistos, podendo conciliar com a Porsche Cup de novo, então, são vários fatores aí, que tem que andar, eu posso só dizer que, tem uma chance, uma conversa, de eu andar em outro carro ainda esse ano, opa, é, só uma conversa, não tem nada, então, a gente vai conversar, não é um carro como o da Júnior, então, eu tenho que analisar, se vale a pena me colocar nessa situação, e eu devo saber aí nos próximos 10 dias, se tem uma possibilidade, se pode acontecer ou não, mas, de novo, só de estar tendo essas conversas, com o time com patrocínio, o patrocínio nem é da Brand, então, só de estar tendo essas conversas, demonstra que o trabalho que a gente fez, valeu a pena, entendeu? Estão olhando com grandes olhos aí, e vamos ver o que vai acontecer, mas eu não tenho respostas ainda, para dar para vocês. Com certeza, essa meia novidade foi boa, quer dizer, total novidade, mas essa possibilidade, realmente anima a galera, Eric, antes de passar a palavra para você, ó, Paludo, aí, mensagens, e agradecendo aí o pessoal, contribuindo aqui com o canal, e ainda falando, Paludo, nada melhor, sem dúvida, o saldo foi positivo, deu gosto de ver, Miguel, torcendo para você voltar, a guiar na Nascar, um abraço, do Rogério Nardi, grande contribuição, em vivo de Castro também, que está sempre com a gente aqui, Souza, só para dizer muito obrigado, para esse cara, ganhou uma barbaridade, e deixou, nos deixou muito orgulhosos, Miguel Monstro, obrigado a vocês. Valeu. Eric, palavra sua. Eu ia perguntar justamente isso, ele meio que tocou, após esse período, que você voltou à Nascar, eu sempre ouvi de você, e da Patrícia, que inclusive está aqui, acompanhando o nosso papo, como é a vizinhança ali, uma grande vizinhança, que é a região de Charlotte, onde vocês moram, que, sei lá, você vai correr, você cruza com, sei lá, com o Danny Hamlin, vai no restaurante, está ali o Caio Busch, enfim, essa galera que você costuma cruzar aí, nessa região, onde você está, começou a voltar, a te tratar como antigamente, de uma maneira mais diferente, do que vem sendo, havia acontecendo nesses últimos anos? Ótima pergunta, foi, isso é uma das coisas que eu mais valorizo, na Nascar, e do jeito que eu sou respeitado, no esporte também, é poder voltar para a garagem, e pessoas de diferentes times, te chamar pelo nome, dizer que estão com saudades, perguntar do Oliver, da Patrícia, por nome, assim, não é a esposa, como está o filho, não, como é que está o Oliver, qual é o tamanho que está o Oliver, e esse respeito deles, é muito legal, e várias pessoas, várias, até teve meu spot, lá de 2010, estava 40 pounds, mais magro, emagreceu 40 pounds, eu falei, quase que eu não te reconheci, e ele veio, gritou meu nome lá, eu estava passando, eu nem tinha reconhecido ele, e esse respeito é que vale, entendeu, é isso que eu levo comigo, de todo esse tempo da Nascar, e com certeza foi extremamente positivo, poder voltar para a categoria, e saber que ainda, as pessoas lembram de ti, e como uma coisa boa, então, foi muito legal. Eric, de novo aqui, deixa eu botar, Paludo, agora você vai vir toda semana aqui, porque agora, a contribuição é da Patrícia em dólar, super sticker, obrigado Patrícia, valeu, Eric, vamos entrevistar o Paludo agora, antes da Post Cup, depois da Post Cup, e tudo, não sério, Patrícia, obrigado, e eu coloquei a mensagem ali, a Patrícia, durante a transmissão, ficou passando informação, para todo mundo, durante a prova, e isso foi muito legal, pode ter certeza, que a galera aqui do Brasil, realmente apreciou, as informações, insider, da Patrícia, funcionou como uma repórter da gente, a repórter local, dando as informações. Não é infiltrada, é uma correspondente, isso, é uma insider, é insider, Insider, pronto, a informação, se vai entrar nos pits, se não vai, e a gente já imagina, em que posição, ele estaria relargando, então, foi muito bacana, e aquilo que eu falei, eu acho que eu cheguei a comentar, uma vez, geralmente, as corridas, no sábado, chegava no domingo, eu falava, poxa, não tem brasileiro, para torcer na Cup, a gente se acostumava, a gente voltou, até aquela sensação, que tinha, quando o Paludo, e o Nelcio, ocorria, o que você tinha ali, um motivo especial, para torcer, a gente até, pela, o Sérgio, assim, óbvio, todo mundo tem os seus pilotos preferidos, na Cup, mas é diferente, quando você, tem um brasileiro, e particularmente, acompanhando o Miguel, praticamente, desde o início, dessa passagem dele, pela Nascar, ainda mais profissionalmente, agora, acompanhando mais de perto, desde o ano passado, a pandemia atrapalhou, mas a gente vem, falando mais, inclusive, por causa da Porsche, desse envolvimento, então, chega o domingo, eu confesso que eu tenho, uma espécie de vazio, eu falei, poxa, hoje não tem o Miguel, para torcer, e torcendo agora, né, tomara que, de alguma maneira, ou pela Brands, ou por algum outro patrocinador, o Miguel faça, e aí, eu sei que a gente troca aqui, faz tabelinha com perguntas, mas eu quero emendar, emendar uma outra pergunta, você, uma vez, Miguel, me falou, já há alguns anos, a gente fez o comparativo, com a Truck, você chegou a comentar para mim, e falou assim, cara, vendo o nível, a barra, de exigência ali, do grid, da Truck Series, você falava, cara, com certeza, se eu estivesse lá hoje, eu ganharia algumas corridas, e brigaria pelo título, com essa sua volta, do nível que você se viu, na prática, você reafirma isso, se você estivesse na Truck, ou até mesmo na Xfinity, você se vê, brigando por vitórias, ganhando corridas, e brigando por título? Sem sombra de dúvida, eu acho que, antes de voltar a Nascar, eu já sinalizei, que eu estava em outra fase, da minha carreira, todos esses anos, de Nascar, de Porsche Cup, e nada melhor, que a idade, também a experiência, eu me senti, muito mais preparado, eu cheguei a comentar, isso com vocês, que até falei contigo, Eric, lá no Velocità, que hoje, tudo passa, hoje, tudo passa em câmera lenta, na minha vida, o final de semana, de corrida, passa em câmera lenta, as coisas parecem, que acontecem, em outra esfera, na pista, e isso, o tempo me deixou assim, a experiência, me deixou assim, então, eu fui para essa experiência, na Nascar, desculpa, eu fui para essa oportunidade, na Nascar, com outra experiência, e eu sabia, que eu estava muito mais preparado, daquele tempo, da Truck Series, onde, era de novo, tudo novo, não conhecia a categoria, não conhecia o carro, e tudo mais, e hoje, principalmente, a minha cabeça, eu mentalmente, eu estou muito mais forte, entendeu, e tudo isso, respinga, nas categorias, que eu venho andando, a Porsche Cup, em, campeonato do ano passado, brigando por título, todos os anos, a gente andou na Endurance, em outros carros, que eu nunca andei também, fomos lá, brigamos por vitória, então, chegar na Xfinity, brigar ali, pelo Top 5, então, tudo isso, diz bastante, do momento que eu estou, e eu não tenho dúvida, nenhuma, que a gente, ia brigar por vitórias, e campeonato, na Truck Series, e na Xfinity, também, ia brigar por, por vitórias, e, e campeonato. Paulo, foi feita uma pergunta, antes aqui, eu não vou conseguir encontrar, mas, das três pistas, que você competiu, qual que você achou, mais interessante, qual que você acha, que você, teve mais chance, de chegar mais à frente, você sentiu mais à vontade, teve alguma diferença, assim, nessas pistas? Eu acho que, todas foram muito particulares, Daytona é uma pista, muito conhecida por todos, eu senti assim, se eu voltar para Daytona, hoje, eu vou fazer uma corrida, muito melhor do que eu fiz, e eu gostei bastante, de Daytona, Texas, é uma pista, que, eu tive o problema, há 20, há 25 minutos, antes, o problema começou, o vazamento começou, como a gente conversou, também, então, o meu desempenho, começou a cair, então, eu tenho certeza, que se não tivesse tido, aquele problema, o Algaier, teve o mesmo, exatamente, o mesmo problema, que eu tive, no Texas, na mesma peça, então, o pessoal, está vendo, lá na equipe, o que aconteceu, se eu não tivesse tido, naquele problema, acho que, o nosso desempenho, seria, seria mais sólido, no top 5, acho que, não teria nada, nada para o Caio, ali, para o AJ, mas, seria sólido, um sólido, top 5, como a gente, já vinha andando, Miro Raio, é uma pista, extremamente técnica, onde, menos é mais, e, eu acho que, se eu tivesse, classificado, e largado na frente, seria outra corrida, porque, escalar o pelotão, na NASCAR, não é uma tarefa fácil, esses carros, pesam uma tonelada, entendeu, o entender, entender, o carro, rolar na curva, porque, só para o pessoal, entender aqui, que está aqui também, o carro da Porsche Cup, é um carro que anda no limite, eu aponto ele, ele aponta, e eu vou no limite, fazendo a curva, NASCAR, não, você entra na curva, o carro rola, e você tem que saber, a hora que ele vai parar de rolar, e apoiar no pneu, para poder dar pé, então, tu pega uma pista, com vários S, de transferência de peso, como o Miro Raio, é uma tarefa, extremamente difícil, e adiciona isso, para passar, carros, durante uma corrida, então, se eu tivesse classificado, na frente, eu acho que, que seria uma corrida diferente, mas das três corridas, eu gostei das três pistas, e, e eu repetiria, qualquer uma delas, se surgir a oportunidade. Maravilha, tem até algumas, mensagens aqui, uma, eu vou pegar aqui, o punhado do Estevão, ou Pereira, ou Paulo, do que é, é o nosso patrocinador, aqui do Tinho Toys, que vende as miniaturas, e ele está trazendo um dado aqui, que, a sua miniatura, do carro 8, da Brands, ela está sendo, uma das mais vendidas, até, ele falou aqui, segundo o Sobe, ele está vendendo, igual ao Kyle Busch, as miniaturas, isso é bom demais, pois até os americanos, os, o respeita, então, e isso já, já me faz lembrar, de Curitiba, estarei em Curitiba, viu, Paulo, para bom entendedor, pingo é letra, se tiver uma miniatura, puder trazer ali, opa, 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 estou sendo cara de pau, aqui, na cara dura, enfim, se tiver, fala com o pessoal, tem uns amigos aí, uns presentes, um sorteio, mas enfim, estou brincando, brincando, mas é sério, Miguel, e depois dessa experiência, você, como você imaginaria, se você, pelo menos, tivesse mais uma experiência, mais dessa vez, em algum oval, como que você, como que você, assim, poxa vida, você ficou naquela, cena, falar assim, poxa, eu queria correr, mais um em oval, para reafirmar algumas coisas, como que você se imaginaria, um oval de uma milha e meia, tradicional da NASCAR, com esse carro da Xfinity? Eu acho que, da mesma forma, que a gente carou, os mistos, é o oval, eu já tive, aqueles anos de experiência, na NASCAR, eu sei, mais ou menos, o que que eu preciso, para ser competitivo, mas de novo, eu não estou nesse carro, todo final de semana, não estou nesse carro, no último ano, nos últimos dois, cinco, sete anos, entendeu? Então, tudo isso, tudo isso fazer, todo final de semana, ajuda, mas, com certeza, se tivesse uma oportunidade, eu acho que a gente teria tudo, para estar andando lá na frente também, da mesma forma, que a gente andou nos mistos. Paulo, eu tenho uma pergunta, saindo um pouquinho do foco da NASCAR, porque agora, você se concentra, na pós-cup, que atrasou, você ganhou a primeira prova, lá no Velocitar, a segunda, você largou em oitava, eu não me lembro agora, se você acabou chegando em oitava, deu sorteio, deu ruim no sorteio, chegou em sétimo, deu ruim no sorteio, porque podia ter sido sexto, para você largar, mas foi para o oitavo, como é que está o seu foco agora, sua preparação, já que você é múltiplas vezes, campeão da categoria, acho que você bateu, igualou o recorde, de pôles, e vitória também, não foi? Na pós-cup. Vitória ainda não. Vitória ainda não, mas de pôles, você... Igualou o Ricardo Batista, se eu não me engano, que tem 21 pôles, e o Miguel igualou, e vai passar certamente, porque... Como é que está seu foco para a Porsche, como é que você está vendo a Porsche esse ano, depois da sua primeira experiência, esse ano, evidentemente, no Velocitar, vendo o campeonato já desse ano? Não, o foco 100%, a mentalidade é sempre a mesma, a gente sempre entra no campeonato para brigar por título e vitória, e começamos o ano com o pé direito, de novo, várias coisas aí no Velocitar, já testaram a nossa força aí, no Qualify, um problema na caixa de câmbio, ir para o Q2 com o carro reserva, botar o carro na pole, vencer a primeira corrida, de ponta a ponta, em condições diversas de pista, e aí a segunda prova, todo ano vai ser assim na Porsche Cup, a segunda etapa, o sorteio repicado aí, a inversão do grid, vai ser uma loteria, porque a Velocitar é uma pista difícil de passar, não consegui fazer muita coisa, e agora, a partir de Curitiba, vai ser adicionado o peso, o lastro, por performance, então, do primeiro, eu não sei, ao oitavo, ao décimo, vão levar tantos quilos, o primeiro leva 50 quilos, o segundo 45, assim vai, então, o negócio é classificar, o melhor possível, e tentar vencer a primeira corrida, e a segunda corrida, fazer o melhor trabalho possível aí, para brigar no fim, vai ter dois descartes, então, tem que sempre estar de olho nisso também, mas é, o desempenho na Porsche, nos levou de volta a Nascar, e eu devo muito isso, a essa categoria aí, que como você falou, graças a Deus, eu tenho sucesso, sou campeão, e quero continuar, defendendo esse título, é, 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 eu quero continuar defendendo esse título aí, se Deus quiser, ir para o sétimo campeonato, e fazer, ter outro ano de, de grande performance, como foi ano passado. Legal, vou botar aqui o Marcos Bica, que eu sei que você conhece muito bem, eu, você é, compete com ele no virtual, né, vocês são da mesma equipe, né, se eu não me engano, somos, somos, você, ele, Montonelli, não sei quem mais, o Jeff Foyt, o Jeff Foyt, o Cristiano Boicef, o Wilson Neto, é uma galera, nossa, uma galera grande aí, que é da mesma equipe ali, do Automobiles Virtual, e aí o Marcos Bica, obrigado, Bica, pela contribuição, conheci o Bica no, na tua terra, Paludo, lá no Rio Grande do Sul, lá no, no, em Tarumã, é, entra na fila, Eric, Paludo vai passar anos trazendo o Diecast, pelo visto, é, ou vamos incentivar algum importador, olha o Estevam, olha o Estevam, vamos incentivar o Estevam, vamos incentivar o Estevam, mais uma vez, Lago, quando vamos fazer umas filmagens em algum evento, estou só pela despesa, se for Porsche, então, maravilha, ô Bica, tem que esperar, eu estou parado em casa, cara, eu estou de quarentena, que, eu estou de quarentena, por enquanto, eu não estou ainda a lugar nenhum, estou ainda aqui só na praia de Copacabana, que fica, graças a Deus, que bom, né, não posso reclamar, fica quatro quarteirões da minha casa, mas tirando isso, eu não vou a lugar nenhum, vai lá, a palavra é sua, Eric. Até para agradecer também a contribuição, e tinha o Toys aqui, o Estevam Pereira, aí o nosso importador, como que ficou, assim, eu vi uma sinergia, a gente pode dizer assim, entre a Porsche, pelo fato de você ter voltado à NASCAR, e a Porsche também comemorando essa sua ida, como que o pessoal da Porsche observou, assim, eu isso observei, mas você pode dizer melhor, o Denner falou alguma coisa, o pessoal da Porsche ali, bateu palma pela sua volta à NASCAR, como que funcionou essa troca de energias, assim, que você teve, depois de ter retornado à NASCAR, e o que a Porsche, da pessoa do Denner, ou algum outro dirigente, falou para você? Desculpe, só te digo, lembrando que o Denner é o chefão da Porsche. Isso, promotor da Porsche. Denner Pires, Denner Pires, vai lá, falou isso. Não, foi muito positivo, pelos pilotos, a gente tem uma amizade muito grande na categoria, tem um respeito, e a maioria dos pilotos veio até mim, dar os parabéns, assistiram, torceram, e é muito legal ouvir isso dos teus concorrentes, sabe, que estão na frente da TV, torcendo por ti, representando o Brasil, e a categoria, isso mostra o nível da categoria, eu como piloto da Porsche Cup, andei no top 5 da NASCAR X-Series Series, a segunda categoria da principal da NASCAR, então isso fala bastante como um todo, o Denner, o nosso plano, o Rick Brandt, o meu patrocinador, ele gosta muito do Denner, ele vê o Denner como um visionário, que ele é, e ele queria que o Denner viesse numa das corridas aqui, e infelizmente, ele queria apresentar o Denner para a Kelly Anhart, ele queria fazer todo um passeio ao redor da NASCAR, eu tenho certeza que quando o Denner puder, ele vai vir, mesmo eu não estando competindo, se abrir as porteiras, ele vai vir, as porteiras, se abrir a imigração, ele vai vir, e aí, eu acho que isso vai ser extremamente positivo para a Porsche Cup, porque ele vai, ele é um cara que olha lá na frente, ele vai tirar várias ideias da NASCAR, um esporte que está voltado para o público, e eu acho que isso vai ser muito legal, eu estou esperando aí, ansioso para que isso aconteça. Beleza, Paulo, acho que é isso aí, a gente te agradece, mais uma vez, parabéns, eu sei que foi frustrante aquele resultado em Meio de Ohio, mas você viu aqui pelas mensagens, todo mundo, quero reiterar o orgulho que a gente tem de ver você competindo, representando a gente, os brasileiros, mas a gente, nós, fãs da NASCAR, a gente sabe que você, você é o nosso representante, o nosso homem de frente na NASCAR, e te agradecer mais uma vez, te desejar sucesso, e vamos estar aí, continuar acompanhando a sua carreira agora, na Porsche Cup, e torcendo para isso que você falou aí, seria oval ou misto? Ou não pode falar? Não sei, não sei. Não sabe. A gente vai ficar torcendo aí, para essa possibilidade, que seja bom, evidentemente, para você, que não adianta entrar num carro ruim e se queimar, a gente entendeu bem o que você falou, tá bom? Obrigado, Paludo, abração, hein? Valeu, obrigado a vocês, a todo mundo aí do chat, pela torcida, Sérgio, é muito gratificante para mim, receber esse carinho aí, de todo mundo do Brasil, e vamos lá, como eu falei antes, nada na vida é por acaso, eu acredito muito nisso, e se Deus quiser, a gente vai ter ainda outras oportunidades aí, e eu espero poder, ainda tem o gol de vencer uma corrida na NASCAR, quem sabe? Vai acontecer. É isso aí, valeu galera, abraço! tudo, tudo,